Eu, Spock e JazzGhost jogamos Escape Evil Gym Teacher, um jogo onde você precisa escapar de um professor de educação física e seus métodos questionáveis de ensino. Ai, não vou cantar como não bate. O bom é que se sairmos vivos a gente ganha um dinheiro enorme do tanto que vamos processar essa escola, portanto já deixe seu like e se inscreve no canal pra ajudar a bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Bora. Fugir do professor. Mesmo um atleta forte como eu precisa tirar uma sodeca, então vamos fazer uma pausa rápida de 15 minutos antes da aula. É melhor ninguém sair desse quarto enquanto eu estou dormindo. Por que eu sou calvo se eu estou na escola? Então, tenho péssimas notícias, Jazz. Ou porque eu sou solista gigantão e a gente é um pouquinho? Porque eu fui beneficiado pela Genete. Ele é o grandão da escola. Faça o dinheiro do lanche, agora. Sou zonis, vou te falar um negócio, filho. Aqui você não tem só a fruta do dragão, não, do leopardo. Mano, que aberração é essa? O cara tem... Ok, temos que fugir então, é isso? Nossa, mas eu morri. Uma mina terrestre na escola. Quem é um animal que bota a mina terrestre na escola? O zonis, eu duvido que você conseguiu pegar aquele apito de ouro brilhante ali. Onde está? Onde está? Meu Deus. Peraí, me dá só um segundinho. Aí morri. Vambora. Vambora. Eu quero tentar pegar também, ó. Peraí, calma, calma. Mas que caramba. Relaxa, isso. Dá a voltinha. Poc, você não vai pegar o apito? Você está aqui, ó. Olha o Spock dançando ali, desrespeitando. Nossa, gatinho. Beleza, peraí. Beleza, checkpoint. Ah, que isso? Ei, oxe. Ela tropeçou na merda. Não, eu não sei. Eles colegam. Meu Deus. Ah, isso valeu não. Isso deu mal. Ó, vocês cuidem que eu vou pegar o dinheiro do lanche de vocês de verdade. Passou o robô com isso aí, hein. Calma, calma, galera. Calma, calma, calma. Todo mundo aqui comigo. Todo mundo aqui. Vem cá, Pocão, volta. Só uma coisa. Quero testar isso aqui, ó. Morri. Ah, só eu morri, mano. O que ele fez? Eu só escutei um... Eu pisei na granada achando que ia matar todo mundo. Ah, que pena. Ele não conseguiu matar a todos. Você viu o easter egg aqui, ou seus olhos? O que é que easter egg? Morri. Será que eu já peguei o checkpoint? Bora. Olha aí, na parede, ó. É uma referência aos seus olhos. Deixa eu ver. O leão? Mano, eu tô batendo na lâmpada, eu tô morrendo. Uma vez, ok. Duas já é burrice, né? Cara, peraí, relaxa. Cadê a referência? Ó, dá pra ficar aqui no armário, ó. Agora eu tô sem graça de ter chamado ele pra nada. É na parede aqui, ó. Leopard. Entendi. Leopard. Só vai saber quem viu os vídeos do Spock, hein. Não, não, peraí. Eu preciso escorregar no cocô. Olha, você... Sentou na merda, velho. Mano, sai um somzinho de peido. O engraçado é que o barulho devia ser outro, na minha humilde opinião, né? Seria uma parada mais... É, tipo um... Sabe? Ó, relaxa. Ó o apito de ouro do seu pai. Ó o apito de ouro do seu pai. Não, não, não. Mas pra que a gente tá fugindo daquele barrigudo, pelo... Você sabe que aquele barrigudo vai conseguir andar pra onde é que a gente tá andando? Eu, sinceramente, Dias Gosto, não queria pagar pra ver. Sabe por quê? Porque ele tem pelo na barriga. É perigoso. Eu não tenho. Minha barriga é lisa. Você não tem nem barriga. Eu tô andando fora daqui, fala aí, eu peraí, eu sentei na merda. Vou me autodar um diploma aqui, mas antes eu vou... Ué, como é que eu... É, Jazz, me ajuda aqui, por favor. É que eu tava esperando um pocão. Não, eu tô falando de acelerar. Abaixo, besta. Mas tem um apito aqui, eu quero apito. Peraí, como é que você caiu aí? Ô, chute! Peraí, ô, uma piscina de lava. Professor, eu devo questionar os seus métodos de ensino. O senhor é um animal, pincopata. Focou! Professor, eu acho que não é assim que a gente já faz educação. Eu não sou bom nesse negócio de pular nesse travesseiro branco, velho. Foc, com muito cuidado com as minas terrestres. Ah, explodiu! Perfeito, segue seu pai. Nossa, peraí, isso é perigoso. Nossa, eu parei. Você não conseguiu ficar em cima do negócio? Calma, tenta de novo. Oxi! Por que vocês ruxaram assim e deixaram pra trás? É, porque a gente sabia que você ia conseguir. Aham. Tá, eu não entendi como é que passa dessa parte, não. Eu sei, quer ver, ó. Eu sou bonitinho, só. Ó, ó, vai lá, vai, então. Não é, vai ser isso. Vai ser isso também, Sozones, ó, ó. Ele tá olhando um negócio ali que não é isso. Ele tá, não é, pera. Cara, eu tô muito ansioso pra ver qual coisa que você tem dentro do Spock. Vai, Spock. Não, ele vai trazer uma parada genial pra gente. Oh! Oh! Que safado! Oh! Caiu o óculos! Turned up watch! Turned up watch! Como, Spock? Como, como? How, how? Aqui é jogador de Roblox, fi. Sabe como que é? Ó, você chega do ladinho assim, ó. Aí você até abaixa a sua câmera. Você consegue ver se é apenas ilusão. Ó, ele tá aqui, ó. Ó, tem uma resistência, entendeu? Você vai abaixar. De nada que você falou. Vamos em frente. Mas finge que a gente entendeu. O editor vai colocar a minha visão aí pra você visualizar. Perfeito. Olha o Corey! Olha o Corey aqui! Ai, vou mal lá! Aqui é o Corey pra mim, cara. Que bonitinho, velho. Não, mano, o tênizinho do Corey é bonitinho, velho. É bom demais, mas ele tá com a calça de moletom ali com o tênizinho do Robrio. É os guris do Grêmio andando de skate. Mano, por que que eu acho que aquele professor vai tacar o negócio na gente? Não vai, Spock. Por que que você deu duvidaria dele? Olha, ele é tão confiável. Pô, ele parece o Professor Barriga, mano. Ele pensou que o Spock uniu dois personagens do Chaves em um só. Qual que é? Professor Barriga. Professor Barriga. Na verdade, não existe, né? Peraí, galera. Ah, gente! Como que você não morreu naquela linha, Spock? Ah, mano, eu sou... Só chita. Peraí, eu voltei aqui. Eu voltei. Aí, ó, falei! Os meus instintos estão sempre certos. Aqui tem um apito, família. Ah, vou voltar e pegar o apito. Opa, você gostaria de comprar? Eu posso me tornar o professor de ginástica por 500 Robux. Ô, motiva o Jazz a vir, mano. Motiva o Jazz a vir. O apito, Jazz. O apito aí, ó. Ah, ele tá lá na frente? Jazz Ghost. Pegue o apito imediatamente. Venha, senão você vai me dar o seu dinheiro do lanche. Se o Valentão, que tá na quinta série, 17 anos, tá mandando, eu vou obedecer, né? Agora passa o dinheiro mesmo assim. Isso. Ai! Tozones! Foi você? O quê? Mano... Não, não vou falar, não. Vou deixar vocês. O que houve? Não, vocês vão ver. Tá. Tá pensando que eu vou entregar informação assim tão fácil? Professor, devo mais uma vez questionar os seus métodos de ensino, viu? Ah, entendi. Tem umas bolas atirando, né, Pok? Bolas? Aonde? Oxi! Professor, filho da p... Ai, tá lá em cima. Não tinha visto, não. Mano, volta muito longe. O que é isso, professor? Passa logo depois da... Não foi muito legal. O que foi a ideia de colocar lava na escola, professor? Ó, não, mano. Alguém processa. Ai, meu Deus. Eu sou o aluno que estuda e passa cola pra vocês e vocês não me esperam. Oi, Spock, rápido. Qual é a fórmula de Bhaskara? O que é Bhaskara, tio? Aquele sabor de pizza. Let's go! Tem um apito. Eu vou pegar o apito. Peguei o apito! Nessa vida, família, quem tem mais apito é quem se dá bem, tá ligado? Ai, ai. Margot passa aqui, véi. Vai, Spock. O que você fez, Spock? Ele explodiu na mina. Nossa. Cabuloso, hein? O Pokão desviou. O Pokão vai vir pra cá. Não, Pok... O que você está fazendo? O Pok, não! Não era pra baixo? Não! Filha, ou... Eu vou muito processar esse gordão do gogogo, velho. Vai. Boa, Popão. Vamos fugir desse professor e vamos denunciar ele pro corpo docente. Eu não aguento mais... Agora, gente. Nós temos tanto em comum. Ah, não! Nessa aí, gente. É seguro. É seguro. Eu cheguei a ouvir o barulhinho do Roblox na minha cabeça. Olha, tem uma lanterna aqui. Achei! Meu Deus, que susto! Que da hora, mano. Vem pra cá, vem pra cá. Chegante, tô chegando. Peraí que me ofereceram pra gastar Robux ali. Ah, igual no Zelda. Uhuuu! Estou fora dessa escola. Vou me formar em casa. Beleza, umas raquetinhas de tênis. Aguentam o nosso peso tranquilo. Eu sempre soube. Ai! Nossa, eu vi os Solanes morrer. Ai! Você viu, hein? Vamos, família. Acredito no potencial de vocês. Talvez eu não acredite, não. Talvez seja mentira. Ô, se eu relar nessa fumacinha aqui, machuca? Vai lá, vai lá, vai. Tom, toro, 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 toro. I'm a speedrunner and nobody gonna stop. Ai, mano. Lembre-se do Pico Parque, família. Lembre-se do Pico Parque. Respiração do Pico Parque. Olha o que eu faço. Não vai, seu gordo arrombado. Opa. Ah, não, mano. É muito difícil, mano. A perspectiva, a visão do... Não, mano. Que tranquilidade, mano. Ô, você chama eu pra jogar um jogo que depende de habilidade, mano. E minha defesa, eu tenho habilidade. Ok, seu gordo. Vem, vem pro X1. Professor, olha aqueles meus atalhos ali, ó. Eu tô aqui pedalando, família. Jogando futilos aqui, ó. A gente pode sentar a porrada nesse véio agora, nesse bigodudo? Eu tentei, mas infelizmente a barriga dele é muito poderosa. Eu acho que precisamos comer frutas. Akuma no Mi. Ô, eu peguei a referência. O que você tá fazendo no corredor, é melhor você correr. Meu Deus! Ah, mano, ele vai dar uma carreira enorme. Sai, gordo! Não! Corre, corre! Pra frente! Não, mas não tem outro botão que corre? Não! Seus olhos estão de tabana, estão de tabana. Vai, 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 vai. Mas é sério, não. Vai ficar difícil. Aí não vai dar, não. Não vai dar, não. Vai dar sim, homem de pouca fé. Venha, JustGhost. Vamos expor que... Já tô na frente. Relaxa, relaxa. Tá tudo ok, família. Tá tudo bem. Jamais me pegará vivo, professor. Eu vou me formar em casa. Eu vou fazer EAD. Eu não sei o que é EAD. Já entrei. Me escapedi daqui. Tô esperando vocês aqui logo depois do... Opa! Peraí, só um segundo que deve ter um apito dourado aqui. Pulo, pulo aqui. Peraí, você foi... Não, Spock, é perigoso. Tá indo. Você não morreu ainda. Ah, mano. Vem, cai do céu, seus cocôs de poma. É um zumbi do Grêmio. Ó seus olhos lá, ó. E os gurises. Parece que a gente tá descendo com o guarda-chuva, tá ligado? Eu só queria... O apito dourado. Tipo, ui, ui, ui. Mano, mano, mano. Esse obriga a nós. Caramba, mano. O homem pássaro! Peguei o apito! Ai, 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 ai. Jazz, olha o pão de queijo. Olha o pão de queijo vindo. Nossa, eu vou comer. Toda mãe de fome. Ai, bato, meu. Vejo, você não vê, né? Não vai, tem Spock, não vai, mano. Uma brisa, uma brisa. A gente não tá na mesma sintonia, tá ligado? Ah, entendi. A bola que passou pra mim não é a bola que passou pra você. Exatamente. Por exemplo, você foi atropelado agora. É, pra mim também. O Spock foi atropeladaço aqui. Nossa, o pessoal disse que foi pra mim agora, ó. Mas... Oi, é a bola da esperança! Só... Fala vídeo cacetado, você errou o programa. Mano, eu não tenho capacidade mental de passar desse raio laser. Você é de mais inteligente. Mas não dá óleo, meu professor. Nose. Carnail e... Ah! Vamo lá, Spock. In the front, just wise. Charifon free, peguei... Ué, ué, ué. Garoto, você realmente acha que pode passar por mim? Por mais de 10 anos eu treinei sem dormir. Eu estava determinado a ser o mais... Ah, não, apto. Desculpa. Tenha maior resistência. Seja uma... Cara, você não vê uma cena maravilhosa. Que motivação. O professor de ginástica mais poderoso do mundo. Nenhuma criança vai pular aula no meu turno. Mas eu quero ser psicólogo. Eu não quero ser professor de... Peraí, o que é isso? Uma bazuca? O véio tá doido. A gente vai poder bater nele. Peraí, mais importante de tudo. Tem apito. Ah, não acredito que você tá fazendo isso agora. Toma, 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 toma. Ai! Como que você conseguiu não ser batido, Jess? Talento. Tô andando, tipo assim, à toa no cenário. Olha, eu tenho que chegar perto dele, né? E bater, né? Ah, eu tô atirando nele. Ah, eu acho que eu tava com o zoom demais. Ai, 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 ai. Silêncio. Os guris estão ocupados. Os guris têm menos sete de queim. Pronto! E agora? Acabamos com o emprego de mais um professor. Vocês estão dançando? Eu tô, eu tô. Ô, obrigado, gente. Obrigado. Me formei no Jardim e ensinou isso aqui. Olha! Pula aí! Pulando a pança dele! Isso é pra você aprender a rever os seus métodos de ensino, rapaz. É pulando na barriga de um professor de educação física bigodudo e peludo que eu me pergunto. O que eu estou fazendo na minha vida? E é pulando na barriga de um professor barrigudo e bigodudo que eu me pergunto. Como que tem apitos? Confira nossas camisetas da loja. Link na descrição. Seja membro e manda pros amigos no zap. É. 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 É.